Oi pessoal, meu nome é Rafa E ele está aqui em um chupom O Huber Rari foi projetado como um país fictício Por isso, possui bandeira, um dialeto específico e hino Rafa, qual vai ser a nossa primeira atração? Rio preta E aí, Any, animada? Oi pessoal, eu sou a Rafa, venham ver o meu canal. No empolgante mundo da Rafa, a diversão é sem igual. Tem aventura, alegria, dicas pra se divertir. Com vocês a cada dia é só risada e sorrir. No empolgante mundo da Rafa, venha se empolgar também. Com a Rafa, a diversão nunca acaba. Junte-se a nós, você vai além. O Rafa é dividido em diversas áreas, como Caminho da Munde, Pernalonga e sua turma, Mistieri, Liga da Justiça e Wild West. A primeira atração que a Rafinha está indo é o Rio Bravo. Rio Bravo fica na área Wild West. Depois de planejar a capital, os habitantes do Hopi Hari descobriram um rio que cortava a região de Wild West. O Rio Bravo. Ele é considerado uma das principais atrações do parque. Tematizada como o Velho Oeste dos Estados Unidos, a área ainda oferece brinquedos, restaurantes e lojas. Deve estar uma filhinha boa lá. Rafa, onde nós vamos agora? Aonde? Depois a gente vai no Splash. Uhul! O Splash vai no Antigo. De barriga pra baixo? Você vai ter coragem? A gente vai no Splash. E daí a gente depois é no Splash. É isso aí, galerinha. Mas pra vocês, a decolagem inicia a cola, galera. Gente, esse brinquedo não valeu nada a pena, porque ele está aqui duas horas e a fila não anda. Agora a gente já pelo menos é o próximo. Aleluia, na fila! E aí o posto da açaí saindo lá do posto da açaí e saindo lá do posto da açaí já comendo e basicamente só vocês olhando todos os linkets e os linkets que eu quero ir é xícara, montanha, acho que também é boa na metade também é barco viking e se o pleite estiver vazio se o pleite estiver vazio se der tempo eu quero ir de novo no meu braço é isso aí e aí Anny, gosta do roteiro? mais uma confusãozinha ali né vinha aqui em calcela aí a gente fez depois a gente vai fazer que é muito legal é essa aqui é para a criança ele está na parte desse meio vem com o coletório vem com o coletório o balãozinho a titia tá ali ó só curtindo ó 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 A gente está querendo mais um barco vikingo, porque eu acho que é mais legal. E agora a gente vai começar a xícara. Nós vamos a onde? Na xícara maluca. Tem uma banguela e tem uma gatinha que está completando 10 anos. É aniversário de quem, Anny? Da Rafa. Da Rafa. E a gente está comemorando aonde? No Rafa. Uhul. Bora colocar para girar? Já para girar. Bora pôr essa xícara para girar? Uhul. Vai, meninas. Meu Deus, que rápido. Que rápido. Nossa. Uhul. Volta para girar. A Rafa é o Modestone que está girando? Uhul. 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 Riqui. Riqui. E agora o meu pai pegou os dois, ó. A mãe está mordendo os dois de mim. Maluquinho esse papai, hein? E agora a gente vai no barco. Riqui. E agora o meu pai pegou os dois de limão. o meu pai pegou os dois de limão. E agora o meu pai pegou os dois de mil. Você iria nesse, Rafa? Nunca Nunca? Por que? Não sei se eu tenho agora de ir depois, mas agora eu não sei Vamos andando, vamos andando Vamos Sim, a gente ia no Bacto Viking Foi no Bacto Viking? Tá com muito tempo de filme O que é a russa com a carinha ali? Essa carinha que está funcionando, olha A gente vai... É... A gente vai nesse chacarim E depois a gente vai em uma montanha russa Vem, vem aí O que vocês estão fazendo? Gente, agora a gente está tirando, tem... Pra poder entrar Vamos Nossa, gente Mentira A Titia vai também, olha Eu também A Manu também A Manu Calma, é... Calma, é... Olha E não É a próxima, gente Tem que passar pelo guardador Calma, tem que passar pelo guardador Calma, calma, calma Calma, calma мог不行 Já tem como é Mas Sesame Vem aí Rafa Segura Olha que já vai virar Olha Gente, e esse foi o vídeo A gente terminou no barquinho mesmo Porque não dá mais tempo Mostra o barquinho, mostra o barquinho Deixa o barquinho, segue o meu canal Vem, Anny, vem com a chave Vai, Anny Um beijo e tchau Então se inscreva e deixe o like E compartilhe com o coração No importante mundo Da Rafa A diversão é a nossa canção Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida